Exatamente Chico Santos, um assalto seguido de sequestro relâmpago de três jovens terminou com um dos ladrões baligado na manhã de sábado em Maringá. O caso começou na Zona 7 durante a madrugada e terminou horas depois do Parque das Grevilhas após assaltos, agressões, tiros e perseguição policial. A ocorrência terminou na rua Yoshinori Kubota, cruzamento com Pioneiro Caetano. As vítimas do sequestro estavam em um veículo Gol conversando por volta de três horas da madrugada na rua Francisco Grissério, Zona 7, quando foram surpreendidos pelo bandido. O William da Silva Cabral, de 32 anos de idade, o conhecido gordinho, que acabou sendo baleado na perna pela polícia. Pegou no mesmo inferior esquerdo na coxa, só tem o sinal ali da entrada do projeto, não tem o sinal de saída. Então deve estar alojado na coxa. Os policiais recuperaram o veículo Gol das Vítimas e ainda um no branco roubado para fugir. Apreendido um revólver calibre 38 municiado com três munições defragradas. Um indivíduo acabou dando a voz de roubo ali, de questão de o chamado sequestro relâmpago. Alguns jovens se encontravam ali na Zona 7. Colocou no veículo dessas vítimas e saiu sentido rumo ignorado. As vítimas não sabiam afirmar, uma vez que ficaram no porta-malas amarrado. Rodou a noite inteira, agora pela manhã decidiu efetuar outros roubos aí. E quando ouviu uma viatura da polícia militar, acabou ali se precipitando, abandonou o veículo e entrou no supermercado. Populares perceberam, avisaram a polícia militar. Nesse momento ele deixou o supermercado e pegou um outro Fiat Uno. Ali foi dado início imediato ao acompanhamento tático, com esse Uno na frente. E as duas viaturas atrás fazendo esse acompanhamento. Ocorreu a troca de disparos de arma de fogo ali, a troca ali de tiros. Uma viatura acabou sendo atingida próximo ao pneu. E um desses indivíduos aí também acabou sofrendo um disparo na sua perna. E agora vai ser socorrido pelo SEAT. E agora vai ser socorrido pelo SEAT. E agora vai ser socorrido pelo SEAT.